Uma das lanternas classicamente mais usadas pelos bombeiros é o modelo Survivor da Stringlight. A marca é norte-americana e já está no mercado desde 1973. Dentro de uma gama de lanternas que eles produzem, a que tem se mostrado mais versátil, pelo custo-benefício, é a Survivor de ângulo reto. Ela pode ser encontrada nas cores preta, amarela ou laranja, em modelos a bateria recarregável e pilhas ou em modelos que usam apenas pilhas. Ela funciona nos modos luz alta, luz baixa, estrobo e moonlight. Para alternar o modo, é só manter pressionado o botão de acionamento e, caso ele seja acionado novamente, a lanterna desliga e reinicia a configuração. No seu modo mais forte, a Survivor fornece até 175 lumens, 41 mil candela, com um raio de alcance de 405 metros de distância e uma duração aproximada de 3 horas e meia a 4 horas. Com a luz baixa, fornece 60 lumens, 14 mil candela, com um raio de alcance de 237 metros e duração de 13 a 15 horas. No modo de sinalização de emergência, em estrobo, dura em média 8 horas. E no modo moonlight, luz da lua, na tradução, funciona como uma luz bem fraca, para a conservação da bateria em casos extremos, de catástrofes, por exemplo, em que não seja possível carregar ou trocar a bateria de forma alguma. Nessa configuração, ela funciona por até 20 dias sem parar. O corpo da lanterna é construído com um polímero de nylon robusto, bastante forte. O perfil da lanterna foi reduzido, comparando com modelos anteriores, para poder diminuir a probabilidade de enroscar com equipamentos e obstáculos. O botão de acionamento tem uma ampla superfície para contato, para poder facilitar o manuseio dela com luvas. Acompanha a lanterna dois plugs, com a função de aumentar a penetração da luz na fumaça. O plugue preto reduz a luz periférica e gera um feixe mais compacto e denso. Já o plugue âmbar reduz também a luz periférica e a fadiga nos olhos que pode ser causada pelo brilho intenso. Um sistema de clipe reforçado, com mola, serve para fixar a lanterna em cintas e equipamentos, sendo que o anel em formato de D também permite que ela seja pendurada, mantendo a orientação correta. Para fazer a troca das pilhas, não é necessário usar qualquer ferramenta, porque o sistema de trava pode ser aberto e fechado manualmente e, mesmo assim, garantindo uma boa fixação e vedação. A Survival é uma lanterna intrinsecamente segura para uso em áreas classificadas que tenham algum risco de explosão, inclusive constando a informação detalhada no próprio corpo da lanterna, além do manual de instruções. Uma das recomendações que vem no manual da Survival é sobre os modelos de pilhas mais próprias, conforme essas listadas aqui. Sendo tomados os cuidados básicos de uso, o fabricante dá uma garantia de dois anos para a lanterna. E uma recomendação empírica, a principal para quem tem o costume de usar essa lanterna no seu dia a dia, é que se tome bastante cuidado no momento de montar a parte ótica, conferindo bem se a rosca está alinhada e sem apertar com muita força, porque um dos principais problemas recorrentes é a formação de trincas nessa peça. Tchau!